Ao olhar e ver o quanto me mudou, sempre vou lembrar o quanto me amou. Para sempre vou agradecer, vou mostrar ao mundo o seu amor, vou viver a graça do Senhor que minha vida transformou. Vou deixar que o mundo veja em mim, com paixão, seu perdão e paz, amor que nos faz reviver. Quero sempre o seu amor mostrar, vou viver pra ti. Graça que não merecemos receber. Vou cantar, é pra todos que o buscam, é meu sacrifício de louvor. Minha vida em adoração, vou viver na graça do Senhor que minha vida transformou. Vou deixar que o mundo veja em mim, com paixão, seu perdão e paz, amor que nos faz reviver. Quero sempre o seu amor mostrar, vou viver pra ti. Sua luz pra sempre brilhar, pra acabar com a escuridão. Na cruz mostrou sua graça e alcançou a todos nós. Sua luz pra sempre brilhar, pra acabar com a escuridão. Na cruz mostrou sua graça e alcançou a todos nós. Não vou mais temer o que há de acontecer, pois meu Deus vai guiar o meu viver. Sim, a graça do Senhor que minha vida transformou. Vou deixar que o mundo veja em mim, com paixão, seu perdão e paz, amor que nos faz reviver. Quero sempre o seu amor mostrar. Vou viver a graça do Senhor que minha vida transformou. Vou deixar que o mundo veja em mim, com paixão, seu perdão e paz, amor que nos faz reviver. Quero sempre o seu amor mostrar. Vou viver pra ti. 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 Vou viver para ti. Vou viver pra ti. Vou viver pra te. A CIDADE NO BRASIL